Hoje eu estou dizendo na linguagem dos irmãos lá da Paraíba, quando a coisa se torna bem gostosa, eles gritam, manda mais papai, por favor, libera o que você trouxe para este culto de adoração a Deus. Aonde os pentecostais estão reunidos, se escuta o barulho de glória, de aleluia, de amém e de línguas espirituais que ninguém entende, mas o céu entende.